Opa! Vamos lá? Não, pra que lamentar O que aconteceu Se era de esperar Se eu lhe dei a mão Fui por um povo me enganar Foi sem entender Que amor Não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a parecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não é surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O pranto de quem é ruim Assim Quem sabe essa malva passando Você venha se é de mim Dos erros Que tanto insistiu por prazer Por vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Pode me procurar Como é que é? E aí está E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa malva passando Você venha se é de mim Dos erros Que tanto insistiu por prazer Por vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Pode me procurar Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Pode me procurar Se precisar Pode me procurar